Rapaziada, o pessoal reclama Que eu esfrego muito a mão, né? Mania de gordo Enfim Guys, o que aconteceu aí nos últimos dias Nesses dois últimos dias, pelo amor de Deus Dia 10, tava de boa Mano, de boaça E aí geral começa a me flodar, falando o que eu falo E tava lá reagindo ao meu vídeo E mano, o que aconteceu depois vocês viram Tá aí no canal, inclusive obrigado pelo feedback de todo mundo Os dois vídeos foram super bem Mas, esse vídeo aqui é um pouco diferente Tô fazendo esse vídeo aqui pra conversar com vocês Pra trocar uma ideia e comentar Umas paradas que eu li Que, pô, fiquei chateado Fiquei triste aí com alguns comentários Então eu queria explicar algumas coisas E tentar passar pra vocês uma visão que eu considero um pouco mais evoluída Tá ligado? Uma visão que eu acho que é a maneira mais correta de se pensar E... enfim Óbvio, ninguém é obrigado a gostar de mim Ninguém é obrigado a gostar dos meus vídeos Acho que eu vi algumas coisas ali que foram um pouco além Então eu venho aqui pra conversar com vocês Sobre isso, é um vídeo lendo comentários Falando algumas coisas E ó, assista até o final Não é porque, pô, eu consegui a butterfly dos meus sonhos Graças ao Fallen Óbvio que topou E também graças a vocês que me ajudaram, né A, pô, levar o vídeo até ele Nada mais justo que eu pegar uma butterflyzinha pra vocês E relaxa Não vai ter que depositar em lugar nenhum e fazer nada Butterflyzinha pra vocês Uma recompensa boa Como agradecimento Enfim Antes de tudo Eu preciso mostrar uma parada Que eu descobri ontem em live Mano, olha que bizarro Olha que coincidência Eu lembrei de um vídeo do meu canal Aqui, ó Vocês podem conferir pra não falar que é feio Achou o Fallen faca Pra pesquisar por isso É esse vídeo aqui, ó De 5 anos atrás Resumindo esse vídeo pra vocês Ele é de 2017 Eu tava gravando lá no site Que na época eu me patrocinava Tinha conseguido numa casa Chama butterfly crimson ab qualquer, né E aí eu usei, né Que seria a faca do Fallen pra fazer o título Mas olha o que eu falo no começo do vídeo Até um tempo atrás O Fallen usava uma faca Se chamada butterfly crimson ab, mano Caraca, eu dava tudo errado Butterfly crimson ab Butterfly crimson ab Camargo A faca era linda E eu peguei uma paixão por essa faca Um desejo por essa faca Simplesmente porque o Fallen jogava com ela, mano E quando eu comecei a jogar CSGO Eu ficava vendo 24 horas por dia vídeos do Fallen, mano Eu literalmente fiquei fã dele Aí eu vejo ele com aquela faquinha Aí eu falei, mano Eu preciso dessa faca Rapaziada Duas coisas Primeiro Isso é pra provar que o que eu falei é verdade Eu não eventei toda essa história por hype, não Eu realmente, quando comecei no CS Curti o Fallen E sempre notei aquela faca Agora o que eu vou mostrar Mano, dá até um medo Esse vídeo foi postado exatamente no dia 10 de fevereiro de 2017 Fallen abriu live, assistiu o meu vídeo Me chamou pro Discord E entregou a faca no dia 10 de fevereiro de 2022 Aí eu pergunto, é coincidência? Não, não é coincidência não Destino, cara E fica de motivação pra vocês Porque 10 de fevereiro de 2017 Eu tava falando que eu adorava a faca do Fallen Que era um sonho e tudo mais Exatos Cinco anos depois Eu cheguei lá Esqueça Mano, eu achei isso bizarro, cara Achei isso bizarro Enfim, vamos ler uns comentários aqui E eu não vou estar lendo os comentários do meu vídeo Porque eu quero furar a bolha, né? Eu leio os comentários do meu vídeo Eu vou ver aqueles comentários da rapaziada Que, pô, gosta de mim e tudo mais Eu agradeço Mas é importante você às vezes furar a bolha, né? Ver o comentário da rapaziada de fora Pra não achar que tá sempre tudo certo Esse canal aqui, ó O CortesTV Ele postou um clipe Esse clipe tem mais de 65 mil views Foi o vídeo sobre o assunto que mais apunçou visualizações aí Depois do meu canal Olha, analisando a proposta do cachorro com 337 127 comentários Enfim, ó Comentáriozinho do Fire de boa Cê é louco? Os caras gastam dinheiro com skin Credo? É Mas, mano, cada um gasta dinheiro com o que quer, tá ligado? Eu gosto E pra mim, muitas vezes já foi investimento No caso, no fato, não seria investimento Seria mais um bagulho pra guardar Mas, pra mim, no caso, foi investimento Tem que ser diferente Aí, aqui, um comentário sem noção E, assim, eu vi alguns comentários desse tipo também no meu vídeo E no chat do Fallen Christopher BDF O cara tentando criar especulação no mercado de skins com a faca do Fallen A faca dele vale mais ou menos 1.750.000 dólares Facilmente Pois, além de ter relevância histórica, tem relevância afetiva Ou seja, essa faca pode ser vendida por até 2.500.000 de dólares Ou seja, rapaziada O cara acha que deve pagar 13 milhões de reais pela faca do Fallen O cara fala isso com muita convicção, mano E mais de uma pessoa, eu vi, óbvio Teve gente que falou 500.000 dólares Teve gente que falou 1.000.000 dólares Mas, guys, vocês estão malucos, mano Até o próprio Fallen, na live, entendeu que isso não existe Ó, vou dar um exemplo aqui, ó Coloca no Google Ronaldo Fenômeno Leilão O Ronaldo fez um leilão na casa dele ali pra alguns artistas O Ronaldo, duas vezes campeão mundial Revelado no Cruzeiro O cara jogou na Madrid, na Barcelona, na Inter de Milão, no Milan Ele fez um leilão E a primeira camisa dele no Cruzeiro De quando ele começou a carreira Ele leiloou por R$65.000 Mas, segundo o Christopher, eu especulei A faca vale 2 milhões e meio de dólares Agora, falando sério Guys, eu não especulei em nada Não especulei em nada A faca do Fallen não deixa de ser uma Crimson Web Factory New Eu peguei o preço de uma Crimson Web Factory New Que é 5.700 dólares E falei, ó Falei, eu pago 9.000 Lembrando que eu não dei essa oferta como investimento Eu não tenho como prevenção, sei lá Pegar essa faca por 9.000 e depois vender por mais Não, essa faca não sai do meu inventário por nada Só sai pra voltar pro inventário dele Então, não Eu não especulei Eu não tô vendo isso como investimento Eu tô vendo isso como uma aquisição Pra minha coleção Não pretendo vender E eu fiz uma oferta, tá ligado? Que ele negou Aí a minha última oferta foi De 15.000 dólares Mais que a camisa do Ronaldo do Cruzeiro Outra aqui, ó Piscando o caralho Se vale 6.500 doll E o cara manda 9k doll A scan, foda-se Como assim, mano? Eu não entendi o que ele falou Se vale 6.500 doll E eu mando 9k doll Tô mandando mais do que vale Que scan é esse? Animal! Burrão! Olha o ZBR Eu pagaria 150 mil reais Porém, não tenho contato com o Fallen Então eu vou gastar com Putas, cigarros e corotas Boa ideia Ah, cala a boca, cachorro Meu Deus Quem recomendou essa bosta no meu YouTube? Isso é louco, mano O que eu fiz pra esse cara? Comeu minha mãe Pagou 40k doll na K E quer pagar 9k na faca do Fallen Lunático Galera, isso foi um erro meu Assim, eu não pensei que talvez Esse vídeo Que não entendesse muito o mundo das skins, né? E aí eu comecei falando Que eu paguei 40k doll Numa WP Dragon Lord Depois eu paguei 60k doll Numa K Blue Jam Aí quando eu mando Que eu quero pagar 9k doll Na faca do Fallen Pode soar estranho Mas rapaziada Quando eu paguei 60k doll Na K47 Blue Jam É porque essa skin Valia 60k doll Então todas as outras Que existiam no mundo semelhante Estavam sendo vendidas por 60k doll Então ela tem o valor de mercado A faca do Fallen Está sendo vendida no mercado As outras facas iguais Por pouco menos de 6k doll Então, assim Ninguém nunca ofereceu nada Na faca do Fallen Eu acho que eu fui o primeiro Já que a minha oferta foi a única até agora Eu ofereci 15k doll Resumindo Ela vale 15k doll Ela é a oferta mais alta que agora Se chegar um chinês e oferecer um milhão de dólares Ela começa a valer um milhão de dólares Se o Fallen aceitar ou não Não importa Ela está valendo um milhão de dólares Porque foi a última oferta oficial Eu não entendi muito bem Esse comentário do Guilherme não Acho que o inventário do jogar BR é do Fallen Acho que o inventário do jogar BR é do Fallen Pode ficar sacanagem Perece mais então, pai Minha última oferta foi 15k Vai, seu foder, vai Com a grana que o Fallen tem Creio que ele não venderia Grana pro Fallen não é o problema Porém, ele foi com uma precisão cirúrgica Em dizer que só ela ganhou o Major Teoricamente, o valor dessa skin Com mais o carinho do dono E o item não tem preço Passa de um milhão de dólares Mano, vocês estão malucos, velho Contrato de retrovenda Normal para negociar antiguidades e itens valiosos Esse entende Valeu, Bruno Mariotti Você entendeu O que eu vou estar comprando é um item de muito valor sentimental Às vezes a pessoa quer vender Mas tem medo que o item se perca Então eu dou a prioridade Caso um dia a pessoa queira recomprar Ou qualquer outra pessoa queira Enfim, a prioridade sempre será Tu Fallen, né É uma forma pra convencer o cara a vender Começando com unidade Se fosse eu, era no mínimo 50k dólar Pra começar a negociar Manda lá então, Davis Quero ver Manda a metade E pau no seu c... Ó, outro comentário aqui, ó Cachorro é louco Essa faca vale facilmente um milhão Tá sabendo legal O que é do Fallen? Ele define o preço Quem é pra pagar ou não é outra coisa Ui Mas comentário O Fallen falou zoando Mas é verdade Nenhuma outra faca dessas ganhou um major Float é o c... Meu irmão Quer dizer então que por exemplo A WP Double Far Code Vale só o float E não a história 3k a mais do valor de mercado É pouco demais Isso é scan Por isso não é comum Os players venderem seus itens históricos Pois é extremamente difícil de mensurar Cara, a WP que o Code fez aquela jogada Não tá mais com ele A Huntsman Que o Olaf usou Aquele pezinho Na overpass E aquele scout Também não estão mais com ele Scan é golpe Que golpe é esse? Em nenhum momento eu falei Que eu estaria oferecendo 3 mil dólares a mais pelo float Nunca falei isso Então assim Os caras inventam uns bagulho Que nem sei de onde tiraram Juro Aí é um comentário que me chateou Tá ligado? Meu Deus Que vergonha alheia esse cachorro Irmão Deixa eu te fazer uma pergunta Na real essa pergunta É pra todo mundo que tá vendo o vídeo Tá ligado? Eu quero que vocês respondam Na sinceridade Agora sem ironia Eu tenho um sonho Eu ia atrás desse sonho Eu produzi um vídeo Porque eu percebi ali Que é a única forma de eu Talvez alcançar esse objetivo O Fallen até então Não me siga no Twitter No Instagram Não tinha um contador no WhatsApp Não tinha ele adicionado na Steam Então eu produzi um vídeo Contando a história do item Explicando o valor do item Fazendo uma oferta Calma aí Vergonha alheia por eu correr atrás De um sonho Tá ligado? E é sonho, guys Não fiz pelo hype Tá ligado? Se o Fallen quiser assistir Esse vídeo em off Sem estar na live Poderia Eu ficaria feliz do mesmo jeito Óbvio Eu ficaria feliz Se eu alcançasse o meu objetivo Que seria de conseguir a faquinha O outro aqui respondeu Pra caralho Então assim Mano, que vergonha alheia é essa, guys? Pra eu fazer um vídeo? Eu respondi aqui, ó Por que vergonha alheia? Pra eu fazer alguma oferta? Amigão Eu sei também que nos meus vídeos Parece que eu enrolo Mas Pensa comigo Se mesmo eu explicando Tudo Todos os detalhes Sobre a faca do Fallen Ainda teve gente Que veio comentar a besteira Quando eu tava oferecendo 3 mil a mais pelo float Imagina se eu explicasse Menos Tá ligado? Então assim Eu penso que Não é todo mundo que vai abrir o meu vídeo E já vai saber exatamente O que é float O que é pattern O quanto o float valoriza uma skin Quando um pattern valoriza uma skin Então eu explico E as pessoas ficam me atacando Porque eu enrolo Porque eu coloco Intro, cara Já mostrei pra vocês A monetização de todos os vídeos É limitada Tá ligado? Eu consigo produzir isso tudo Graças aos patrocínios Agradeço quem apoia Agradeço quem assiste Mas assim Pô, me julgar por isso, cara Me julgar por estar Sobrevivendo do meu sonho Correndo atrás do meu sonho Não Não é por aí Você pode não gostar de mim Pode não gostar dos meus vídeos Acho que pra não gostar da minha pessoa Você teria que me conhecer Só que quando aconteceu algo pior E que me chateou muito mais Tá ligado? Aí eu vou Vou abrir meu coração aqui Tá ligado? É uma parada que me chateou Quando eu tava na live do Fallen Ele tava achando meu vídeo Eu tava conversando com ele Eu tava acompanhando o chat da live E aí em determinado momento do vídeo Eu falei o seguinte Ah, Fallen Eu sei que você não tem interesse em vender Né? E que caso você Tivesse o interesse de vender um dia Talvez você desse prioridade A outras pessoas que, pô São mais próximas a ti Como o Gaulês Mas a real é que eu tô fazendo oferta Até então O Gaulês nunca falou em live Em vídeo Que ele teria interesse de comprar Essa faca do fato Mas só de eu ter falado isso Um monte de gente Começou a fludar no chat Ah, vende pro Gaulês O Gaulês ofereceu 20k dólares O Gaulês Pelo menos até onde eu não ofereceu nada E aí eu abri a live do Gaulês O cara tava transmitindo NBA E um monte de gente Foi lá no chat Falar Liga pro Fallen Compra a faca dele Tipo assim Literalmente As pessoas começaram a tentar Convencer o Gaulês A comprar a faca Sendo que o Gaulês Nem tinha demonstrado interesse Até então Só pra eu não ganhar a faca E aí que tá a parte zoada Você De qualquer maneira Tentar melar a situação do cara O desejo do cara Tá ligado? Aí eu fico chateado Tá ligado? Porque guys Isso não serve só pra mim Isso serve pra todas as pessoas A pior coisa que tem no mundo É você ver alguém Tendo um sonho, um objetivo Trabalhando, indo atrás E você dar um jeito de melar Com o único intuito De não permitir Que a pessoa alcance O objetivo dela É a pior coisa do mundo Eu tenho certeza Que todo mundo que faz isso Odiaria e sofreria Ao ver outra pessoa Agindo de má fé Contra ela Tá ligado? Então assim Isso me deixou bolado Tá ligado? Repito Ninguém é obrigado a gostar de mim Tem gente que fala Pô Fallen Vende sim Normal Se você As pessoas falaram Pô Fallen Acho que não deveria vender Por causa disso, daquilo Agora quando eu vi o movimento Quando Fallen começou a ceder Quando Fallen começou a ter interesse Em fazer o negócio De algumas pessoas Graças a Deus a minoria Mas ainda assim Uma quantia considerável De pessoas querendo melar o bagulho Sei lá Acho que só pra Pra me deixar bolado Só pra me deixar triste Só pra não Enfim Não gosto disso, mano Acho zoado e eu fiquei bolado Isso daí eu fiquei triste Eu admito Isso daí eu fiquei triste Bem triste mesmo Mas e afinal Cachorro Quanto que vale esse que ele faz? O que ele faz? Ele vale o quanto ele pedir Repito Eu tenho duas possibilidades Ele vai jogar e construir Uma história com uma outra faca Que é a Emerald Eu terei a opção de compra Palavras do Fallen Posso me apegar A butterfly vermelhinha dele E fazer uma oferta imoral Eu já adianto que É isso que eu farei É isso que eu ao menos tentarei Ele quer três gígitos A gente vai pra três gígitos Eu vou fazer de tudo, rapaziada A PC tem não sair do meu inventário Repito Não é investimento Todas as outras skins do meu inventário São investimentos 95% do meu inventário É investimento Vai embora Eu vou vender A faca do Fallen Não sai, mano Não vou deixar sair Óbvio Ele que manda Se ele falar que é isso É isso Não tenho o que fazer Mas eu vou fazer de tudo Pra ela ficar comigo Vou fazer uma proposta imoral Mas sem pressa Sem pressa Deixa ele construir a história Primeiro com a outra É que ele se apega na outra Pode ser bom De qualquer maneira, Fallenzão Pensa no bagulho do Ronaldo Ronaldo leiluou Primeira camisa dele Com a camisa do Cruzeiro Por R$65,00 E a minha última oferta Na butterfly Foi de R$78,00 Eu vou aumentar ainda Você vai ter que fazer a boa Não faz brincadeira, rapaziada Me prende de qualquer coisa Eu já tô com a faca Eu já tô muito feliz Quero agradecer todo mundo Que, mano Não precisa ter acreditado Porque nem eu acreditava Que isso ia dar bom Tinha 1% de esperança Mais 99% de fé De qualquer maneira Agradeço a todo mundo Que ajudou A vir chegar até o Fallen E que principalmente Ficou feliz por mim Agradeceu ao Fallen Pela oportunidade E, mano O mais importante Foi tentar passar essa visão De, mano Aprenda a ficar feliz Pela conquista dos outros Ou fica neutro Ou ajuda a pessoa Joga contra Cara, não é legal Nunca Não é pra mim É pra todo mundo Enfim, tamo junto, rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo Do CS da hora Se inscreva aí Porque vai deixar muito feliz Tamo junto, guys Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o J1337 Fá No Tchau 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 Obrigado.